Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo, a gente está na 24ª aula de um total de 38 nesse projeto Banrisul Express 2015. Se o concurso está chegando aí, nós temos essa semana e mais 3 para matar esse assunto aqui de matemática e raciocínio lógico. Não deixe de acompanhar as outras aulas aí, as que já estão no canal e as que estão por vir, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Acompanhe por lá também. Eu vou pausar a questão na tela. Pause você também, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo. E aí, conseguiu resolver? Vamos lá, que essa questão aí é de juros compostos. Mais tranquilinha, só precisava saber a fórmula de juros compostos. Então, já vou deixar ela para você aqui. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa, ou melhor, a taxa e não T, porque o T é de tempo e não de taxa, a taxa elevada ao tempo. Essa é a forma de juros compostos do montante. Agora a gente vai separar os dados do exercício. O capital de R$ 1.000,00, opa, já coloca capital R$ 1.000,00. Esteve aplicado pelo regime de juros compostos, olha aí, juros compostos, a taxa de 10% ao bimestre. Então, a taxa de 10% ao bimestre. Presta atenção nisso aqui, hein? Pelo prazo de dois anos. Então, o nosso tempo são dois anos. Vamos transformar esses dois anos em bimestres. Um ano são quantos bimestres? São seis bimestres, né? A cada dois meses é um bimestre. Então, são seis bimestres. E dois anos, então, são doze bimestres. Então, a gente transformou o tempo em bimestre, ao invés de anos. Só para ficar com taxas iguais. A gente só trabalha assim. O montante produzido por essa operação foi... Então, ele quer esse montante. Se você sabia dessa forma, fica simples resolver. Vamos resolver aqui, ó. O montante é igual ao capital que multiplica um mais i elevado ao tempo. O montante é o que a gente quer. O capital é mil. Vezes um mais i, dez por cento ao bimestre. E são, o nosso t, doze bimestres. m é igual mil. Um mais dez por cento é dez sobre cem. Elevado a doze. m é igual a mil. E aí vai ficar o seguinte. Dez dividido por cem é zero vírgula um. Vou colocar aqui, ó. Dez dividido por cem é zero vírgula um. E aí a gente vai somar esse um com o zero vírgula um. Vai ficar um vírgula um elevado a doze. Se você gosta de fazer conta, você tem que fazer aqui um vírgula um elevado a doze. Um vírgula um vezes um vírgula um elevado a doze vezes. Só que a gente não vai fazer isso. O que a gente tem que fazer? Olha a tabela que foi fornecida. Por isso que você precisa ter afinidades com essa tabela. Se você ainda não consultou a tabela nenhuma vez, algumas questões para trás aqui que a gente já resolveu, ou aulas aqui, já tem. Clica nesse link aqui que eu deixei para você aprender a começar a usar essa tabelinha. Vamos olhar essa tabela de um jeito diferente aí. Agora, o nosso N é quanto? É doze. E a nossa taxa? É dez. Então, isso daqui é da tabela. Isso aqui que eu vou fazer agora é tabela. Vamos lá. O nosso N é doze. E a nossa taxa é dez. Vamos cruzar isso aqui. A gente vem para cá. E vem para cá. O cruzamento dessa linha vai dar isso aqui. Três vírgula cento e trinta e oito. E é exatamente o valor aproximado disso aqui. Então, vai ficar mil vezes três vírgula cento e trinta e oito. Fazendo essa continha, a gente chega no valor de três mil cento e trinta e oito. E isso está na alternativa C. Ok? Acompanhe comigo aí na tabela agora. Ó, achou o N igual a doze. Achou? Agora a taxa do exercício, que é dez. Fez o cruzamento das duas linhas, da linha com a coluna. Achou três vírgula cento e trinta e oito. Ok? Espero que você tenha entendido e aprenda a usar essa tabela que tem grande chance de cair no seu concurso. Ok? Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma aula. Você está no canal Matemáticas. E vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Eu me perdi aqui o que eu tinha que falar para vocês. Curta o vídeo. Compartilhe. Muito obrigado. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.